Vivam! Bem-vindos a mais uma Zona Nerd. Hoje vamos resolver um exercício de 2013, a segunda fase, que diz O lítio é um elemento químico que na tabela periódica está situado no mesmo período do oxigênio, mas que pertence ao grupo 1. Na figura está representado a preto e branco o espectro de emissão atómico do lítio, emissão, ok, na região do visível. Represente, utilizando a mesma escala, o espectro de absorção atómico do lítio na região do visível. Portanto, este exercício poderia, eventualmente, à partida, mostrar-se, desculpa que estava aqui, isto, vamos apagar rapidamente, Mostrar-se um bocadinho complicado, mas não tinha nada de complicado. O que era? Portanto, podiam até, na folha de prova, desenhar ou não o anterior, simulavam o preto, não é? E depois tinha quatro riscas, uma, duas, três, quatro. E embaixo faziam exatamente o mesmo, mas fundo colorido, que neste caso iam utilizar uma escala de brancos, não é? Com as riscas no mesmo valor de comprimento de onda. Porque, para, o que aqui o aluno tinha que saber, ou evidenciar saber, é que o espectro de absorção e de emissão são simétricos e, portanto, daria algo semelhante a isto. Espero que tenham percebido. Até à próxima!